E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Eno Fiorini e isso que é mais um vídeo do canal. Que firo é isso, hein? Bom, rapaziada, o vídeo de hoje... Eu vim falar o porquê que meu carro tá abandonado, mano, ele tá sumido aqui do canal. Não sei porquê que eu comecei esse vídeo desse jeito aqui, como eu vi essa escada aqui dentro, falei, vou começar assim, comecei. Mas rapaziada, meu carro tá sumido porque ultimamente eu tô usando ele só pra trabalhar, mano. Não tô tendo outro prazer com ele, eu não sei ir pro meu trabalho e voltar. Antes, quando eu tinha uma saveira, eu já tive, pra quem não sabe, antes mesmo de gravar eu não gravava nada. Eu tinha uma saveira G6 Cross, rebaixada com som. E mano, eu tinha muito cuidado com ela, eu lavava ela todo final de semana, lavava por dentro, lavava tudo. Só que hoje meu carro tá nessa situação precária. Como eu disse, eu gosto muito do meu carro, eu gosto muito, pra quem não sabe, eu tenho um Golf TSI 1.4 Turbo. Ele é um carro muito gostoso de andar, tá ligado? Mano, é muito melhor que o Golf 1.0 que eu tinha antes. Mas eu tô deixando ele meio de lado aqui do canal, tô deixando ele meio de lado da minha vida, na verdade. Eu tô usando ele bastante, só que não tô dando aquele talento. Não sei se vocês me entendem. Eu vou mostrar pra vocês como que ele tá. Ele tá bem sujo por dentro, tá bem sujo por fora. Eu vou pegar hoje, vou levar ele lá pra dar uma lavada no costa, que é um amigo nosso, que a gente sempre lava as motos lá, lava os carros. E tô pretendendo voltar com tudo, com o carro pro canal, porque na verdade tem até as molas esportivas dele. Eu tenho as molas, meu primo, deu pra mim as molas. Ele tá lá fora. E eu vou rebaixar aí, mano. Vou fazer um vídeo rebaixando ele, acho que o pessoal vai gostar. Se você quer que eu rebaixo ele, deixa ele nos comentários aqui, deixa ele nos comentários pra mim fazer. Porque, mano, eu vejo muitos comentários de vocês, vocês me dão sempre boas ideias aqui no canal. E, ó, pra vocês verem aqui, ó, meu carro, mano. Ele tá aqui junto com o carro do pessoal, aqui junto com o carro do Léo, também o Golf, que eu não sei se ele vai vender ou não. Ah, mano, o meu carro tá bem, bem, bem abandonado mesmo, bem sujo. Ó, pra vocês verem como que tá aqui a porta. Não sei se vocês lembram, mas o Gu F16, pra quem não conhece, ele é nosso amigo aqui, ele mora lá em São Paulo. Ele veio passar uns dias aqui em casa e acabou batendo na porta dele e até hoje eu não arrumei, mano. Até hoje tá tudo amassado a porta. Não é porque eu sou desleixado, não é por causa disso, ó. Tá amassado aqui, não sei se dá pra vocês verem, deixa eu ver uma posição boa. Mas tá com uma amassada aqui na porta. É porque eu também não tenho outra coisa pra andar. Se eu deixar o carro parado pra arrumar, eu não tenho como ir pro meu trabalho. Então, mano, eu tô deixando, tipo, ao longo do tempo pra me arrumar isso. Não tem como arrumar agora, eu tô esperando pra comprar uma moto. Eu tô pensando em comprar uma moto pro canal, porque eu gosto muito de moto, só tenho a minha moto de trilha. Mas vamos lá, vamos lavar esse carro, porque olha como que ele tá por dentro. Só pra vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui, ó. Ó por dentro, ó, tem lixo aqui. Aqui tem lixo, tem sacola, tem lixo aqui, tem latinha de coca que tá vazia. Tem coisa aqui que nem minha é do Léo. Tem coisa aqui dentro, tem sujeira aqui dentro, tem sujeira no pé. Tem lixo ali do lado, ali, ó. Tem lixo ali dentro. Mano, esse carro tá numa verdadeira zona. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês que desde aquela vez que o Roma fez aquela trollagem, ó. A mola tá aqui, ó, molecada. A mola tá aqui pra mim rebaixar o carro, já tá no jeito, só falta eu tirar um tempo pra isso. Mas aqui, ó, só pra vocês verem, que ainda a roda tá verde ainda. Daquela última trollagem que o Roma fez comigo, que ele pintou na outra casa ainda, na outra casa antiga. E, rapaziada, eu tô devendo um talento nesse carro aqui, porque, mano, eu gosto muito dele. Só tô usando ele pra trabalhar. Eu tenho que ter um lazer com ele, mano. Vamos fechar aqui e vamos parar de enrolação. Vamos lá levar ele pra lavar logo, porque ele merece. Nego, vamos lá comigo? Mano, eu vou porque eu preciso tirar essa plotagem do meu carro e tá horrível. E depois que eu tirar eu vou ter que lavar, né, porque vai ficar tudo cheio de cola. Nossa, mano, eu lembro quando o seu ficou cheio de cola, ficou horrível. Ah, é verdade, o Miguel, pra quem não sabe, o Miguel fez uma vaca no meu carro. Aí ficou todas as colas, daí tipo, tem que polir, tem que... Nossa, vai dar trabalho, mano. Vai dar memória aqui, o meu, do jeito que tá. Mas o carro merece, é um carro muito bom. Nossa, eu vou até tirar isso que vai dar trabalho, hein, Léo. Eu ajudo, eu ajudo. Eu sei que você vai, você tem que me ajudar. Então vamos lá, então? Cada um vai com o carro, né? É, cada um vai com o seu carro, porque cada um vai ter que fazer alguma coisa no seu carro. Aí se for só com o carro, aí não vai dar pra... Tá bom, tá bom, tá bom, entenderam, já, entenderam. Porque se tivesse só um carro, é com um. Mas se tivesse só com dois... Aí é dois. Não, aí a gente ia com os dois, porque cada um tem um seu, né? Tá bom, o pessoal entendeu, o pessoal entendeu. Então vamos lá lavar ele, que ele merece. Então vamos lá, então vamos lá. Bom, como vocês viram, o carro já tá sendo lavado, mano. E graças a Deus, porque já não aguentava mais ter tanta sujeira dentro dele. O carro tava muito abandonado aqui no canal, como eu falei pra vocês. Mano, eu pretendo voltar com ele com tudo, igual eu falei, tem as molas ali atrás que eu tenho que rebaixar ele. É um sonho que eu tenho de fazer isso e gravar pra vocês. Porque antes eu fazia e não gravava, então hoje eu posso fazer e ter a possibilidade, a oportunidade de mostrar pra vocês. Nervo, o que você tá comendo aí? Um sorvetinho, né? Sorvete? Muito bom. Você que pagou, né? É, eu e você. Você viu o carro, tá ficando limpinho? Não vi ali, tem um muro aí, eu consigo ver daqui. Vai lá então, seu preguiçoso. Vamos lá ver. Deus do céu. Graças a Deus, o carro não vai ficar abandonado mais, mano. Nossa, velho, mudou. Até nem eu tinha visto ainda. Não, mudou, mudou. Nossa, dá uma olhada nisso aí. Mano, ele tirou meu verde. Tirou, tava verde aqui. É? Tava verde aqui também, ó. Ele conseguiu tirar. Nossa, daqui a pouco o meu que vai lavar, velho. Aí mesmo, você tá lá no finalzinho lá, né? Então, o meu tá sujo, hein? Tá sujo. Acho que ele falta lavar por dentro ainda. Lavar por dentro, vai pegar água por dentro? É. Vai lagar dentro. Não, ele vai aspirar, né? Vai, vai. Tirar toda a sujeira e jogar tudo o lixo fora. Você vai pegar pra respirar por dentro e depois você respira por fora. Vai ser bom, velho. É, não, respira. Aspira. Mas tá bom, tá bom, vai. Chega. Primeiro, eu vou vir aqui. O meu nome vai ser, eu levei meu carro. Vou ver ele, tá. Agora vai. É, vem e vai embora. Vai ficar limpo? Já tá limpo, né, na verdade. Rapaz, tava feio o carro, não tava? Mas eu nem, não, até. Ó a sujeira que tá saindo dele. Moleque, caro do céu. Já tinha pego o carro mais sujo, tem ou não? Você faz trilha com ele também? Trilha não. Aí eu, tô fazendo trilha. Boa ideia, né? Boa ideia, né? Fazer trilha com o carro. Ah, não, só tô limpo, velho. Só tá limpo. Não vou fazer isso aí, não. Ô, ô, coxa, ele falou que você ia fazer trilha com o carro. Não vou fazer não, tô brincando, parece ser bobo. E o carro, foi zero? Tá zero agora, Nenê. Mano, obrigado, velho. Tava sujo pra caramba, agora tá bom de novo. Vocês sempre salva a gente, velho. Só vim que vai dar aquele talento. Até tirou o verdinho da roda ali, né? Os costas, né? Tá lavando o nosso verdinho, passando o produtinho ali. Não, filé, filé, mano. Obrigado mesmo, agora é só esperar terminar. E é nóis, mano, obrigado. É nóis. E pra quem não tá lembrado do Luiz... Mano, Luiz... Ei, rapaziada. Luiz é antigo no canal aqui. Lavou... A primeira lavagem da mod trilha foi o Luiz que fez, né? Primeira lavagem, velho. Mano, tava enterrada a moto, hein, velho. E WP agora em parceria com o Costa aqui. Verdade, verdade. Quem quiser trazer moto pra lavar aqui, pode trazer no Costa, que o Luiz tá aqui agora. Agora eu tô aqui, tô aqui. E continua o mesmo padrão, né? Mesmo padrão, cara. Até melhor agora. Até melhor. Nervoso, mano. O Luiz lava bem a moto, hein, velho. Valeu, velho. Obrigado. Tamerou? Eu preciso trazer a mod trilha, tá enterrada de novo. Traz, traz, traz de novo. Que que é isso aqui? Sai! Sai! Você viu que o carro tá limpinho? Eu vi, mano. Tá bonitinho, hein? Nossa, agora tá... Não pode mais deixar sujado daquele jeito, Fernanda. Não tem jeito. Não pode dar trilha, velho. Tá louco? Não, eu trabalho, daí pega chuva e tudo mais. Eu sei, eu sei. Tá complicado. Vai dar a luz, velho. Olha aqui, olha o tanto de sujeira que você já fez no seu carro. Mano, nem parece um Golf mais. Não, parece um... Olha o tanto de lixo que tinha dentro. É, eu tô falando. Ah, não, eu moço, apontei seu pé, velho. Meu irmão. Não, mas eu tinha muito, muito, muito lixo dentro dele. Legal o que eu falei, rapazado, o carro realmente tava abandonado. Nossa, você tá mudando pra trabalhar, não tô tendo o prazer de andar com ele, porque prazer de ter eu tenho, mas sabe aquele rolê que você quer dar, você quer buscar uma menina? Sai, para! Os caras tão limpando, você tá sujando, Léo? Não, não, não faz isso mais não, não faz isso mais não, que daí o menino tá trabalhando ali, você tá atrapalhando. Olha, eu tô dando um fumo em você, espero que isso nunca mais aconteça. Você não, olha, joga isso aqui, não lixo, tá? Tá bom. É que tá com isso. Vai lá. Não, não, eu vou lá jogar, mas eu tô com dó. Vai lá. Não, não, os caras tão trabalhando, deixa, deixa, para, para. Pelo amor de Deus, será que eu vou ter que falar quantas vezes você... Olha, eu não vou falar nada pra você, por quantas vezes você tá usando essa blusa aí que eu te dei. É meu, é meu. Gente, esqueci de falar no começo do vídeo que... Obrigado, M3, por ter me dado essa camiseta aqui. É, foi a camiseta que eu troquei. Viu. Rapaziada, mano, seguinte, eu vi o comentário do vídeo do Thiago lá e comentaram no vídeo do Renan que eu troquei a blusa dele. Gente, é uma brincadeira, é uma casa só de homens, só entre amigos. Se o Renan quiser a blusa de volta, ele sabe, tá com a etiqueta, não tá, Renan? Não é de verdade? Ah, tá, mas agora, agora, eu peguei essa camiseta, agora já é minha, eu gostei dela. Não, ele gostou da camiseta. Eu só, mano, eu... Eu só fiz brincando, você acha que eu não fiz brincando? Lembra aquela hora que eu entrei no seu quarto e falei que você não tinha ganhado presente nenhum? Aham, lembro. Aí eu fiquei brincando. Ou seja, você tá tentando consertar uma cagada que você fez. Não, eu tô brincando. Tô brincando, não foi cagada, não. É brincadeira, nossa. Pera, minha mãe tá me ligando. Aí, ó, já tá disfarçando, já. É, o Renan tá brigando comigo. Briga com ele, mãe. Não tem medo, meu irmão. Mas brincadeiras à parte, rapaziada, é... Eu gosto de qualquer coisa, mano, eu gosto de qualquer coisa. Fala. Fala pra ela que eu tô gravando, eu já converso. Fala pra minha mãe que eu sou. Tá bom, peraí. Segura aqui, só segura um pouquinho pra mim, por favor. Fala com a minha mãe. Tá. Oi, Nino, tudo bem? Não, realmente, ele trocou a camiseta. Ai, meu Deus do céu. Nem tá gravando. Não, mas... Pode mentir. Mas foi só uma brincadeira mesmo, rapaziada. É, acontece. Mas muito obrigado por ter defendido eu, mano. Na verdade, eu gosto de tudo. Eu gostei dessa camiseta aqui. A minha era as outras, as brancas. Mas, mano, de coração, gostei muito dessa aqui. Gostei muito da outra, então, mano. Não importa qual que veio, mano. Fiquei muito feliz do mesmo jeito. Vamos cá, fico nervoso, hein? Nervoso. Nego, ficou novo o carro, mano? Ficou, né, Nego? Zerado, zerado, zerado. Que milagre você fez aí, pelo amor de Deus? O carro tá abandonado? Ah, aquele velho talentinho, só o lavador sabe. E você anda pelo jeito, anda igual um E, né? Com o banco lá na frente do volante. Não, esse aqui é só pra pegar os detalhezinhos aqui na frente. Ah, mano. Explicou bem, explicou bem. Agora, dá o banco lá atrás, sentado aqui, já era. Chavuzo. Chavuzo. Se sair, você sai só bem, mano. Esplicou bem. É um jeito, porque não pode dar faia, né? Mano, mas obrigado, o carro ficou novo de novo. Obrigado mesmo. Não, vou trazer mesmo. Vocês são demais, o Costa, muita gente boa também. Mano, obrigado mesmo. Obrigado. E de coração. E tomou a coquinha lá ou não? Tomamos. Tem que tomar, né? Pagou ainda. Nossa, até mais doce. Até mais doce ainda. O apesar do carro ficou novo, vou levar lá pros meus amigos, vem em casa, porque, mano, é raridade ver ele desse jeito. Deixa eu fechar aqui, ó, porque senão vai entrar poeira de dentro dele. Agora, qualquer poeirinha, eu vou ficar, tipo, mano, vou fazer assim, ó. Vou ficar passando a camiseta aqui, assim, ó. Pra ele não sujar de novo, né, cara? Eu vou voltar com esse vídeo lá em casa agora. Curtiu, nego? Mano, curti. Vamos, eu acho que tá meio sujinho. Não, não, tira a mão, pelo amor de Deus, tira a mão, vem cá. Não, não, pelo amor de Deus, eu acabei de limpar ele com a camiseta. Sério? Aham. Porque tinha, tipo, uma sujeirinha assim que eu... E se eu fazia assim, meio... Não, Deus me livre, não, para, por favor, vai lá lavar seu carro, vai lá lavar seu carro, pelo amor de Deus. Por favor, véi. Então, mano, é isso. Vamos voltar lá pra casa aqui um pouco, porque eu não quero nem sujar esse carro na rua. Gente, na verdade, era pra mim tá em casa já. Essa transição era pra gente aparecer em casa. Mas o Léo é muito enrolado. Pensa num cara enrolado. Olha a manhã, Dani, como que ele grava. Ele é enrolado demais, meu Deus do céu. Nunca vi. Era pra mim ter aparecido no vídeo agora? Em casa já, em casa. Já tá à noite. Então, mano. Rapazesal, tudo já se viu por aqui, mano. Se você gostou, deixe o like. Tamo junto, valeu. O carro, ó, vou mostrar pra vocês já que eu tô aqui não fazendo nada. O Léo é muito enrolado. Nego, seu carro ficou muito bonito, mano. Ficou perfeito, né? Lindo, lindo. Outra coisa. Lindo, muito bonito, você conseguiu tirar... Ficou bonito que ficou eu. Não, nem tanto também, né? Nem tanto. Bonito e mentiroso. É, mentiroso, hein? Ô, Costa, ficou nervoso o carro. Agora, vou mostrar certinho aqui, já que o Léo é enrolado, que pelo amor de Deus. Peraí, peraí, ficou o quê? Ficou o quê? Hã? Ele ficou como? bonito. Nervoso? Nervoso. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Tá mordendo o meu, tá nervoso demais? Dosou, meu Deus do céu, o Léo. Mano, foi boa, foi boa. Eu vou rir pra não perder a amizade, tá bom? Mano, mas o carro ficou muito bonito, ficou limpo por dentro. Eu vou tentar mostrar mais quando chegar em casa, porque já tá à noite, mano. Mas em casa não tá tarde de dia, né? Não tem dia que eu falei, né? Não tem dia que eu falei... Você mora no Japão? Vai estar de dia na casa. Ô, Costa, mas obrigado pelo carro. Ficou nervoso, limpinho. Obrigado mesmo da próxima vez. Por que obrigado pelo carro? antes de dar um carro? não, pela lavagem então obrigado pela lavagem praticamente mas foi praticamente um carro novo eu demorei uns 3 meses pra trazer o carro de Dior mas demorou vamos pra casa? você quer ir pra casa? valeu, então até em casa bom gente, até que enfim cheguei em casa depois de um dia bem cansativo a gente ficou o dia inteiro lá ajudando o pessoal na verdade a gente deu pouco poderia ter ajudado mais mas mano, o dia foi muito gostoso a gente fez bastante coisa eu comprando sorvete lá pro pessoal tomando sorvete tomando coca e o carro novamente voltou ao canal eu quero fazer muita coisa com ele a primeira coisa que eu quero fazer é o que mano? rebaixar o carro se você quer também igual eu falei no começo do vídeo deixa um comentário aqui e rebaixa o carro Renan porque eu já tô com as molas lá é só eu ir na oficina trocar certinho trocar as molas colocar aquelas lá e eu tenho que fazer umas manutençãozinhas no carro então mano, vai ser bem tranquilo da gente fazer eu tenho que trocar até os pneus do carro então logo logo vai vir esse vídeo aqui rebaixei o meu Golf alguma coisinha rebaixei o meu carro novo novo mais ou menos né pra mim é novo pra mim sempre vai ser novo foi um sonho de carro que eu tinha graças a Deus a gente conseguiu não foi só com o YouTube lógico você imagina ele tá ganhando um rio de dinheiro mas não é eu tenho meu outro trabalho no YouTube não só eu faço isso se fosse depender do YouTube hoje não ia conseguir me sustentar numa casa dessa graças a Deus tenho meu outro trabalho fora do YouTube mas mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo espero também voltar com conteúdo de carro aqui no canal porque tava bem, bem parado mesmo tem que voltar com conteúdo de moto, motocross também rapaziada tem que voltar com muita coisa aqui é muita coisa pra minha cabeça mano meu trabalho fora acaba tomando muito tempo do meu dia eu tô com outros projetos também que é fazer live então mano, tem muita coisa, muita coisa na minha cabeça mesmo espero que vocês entendam e tomai que vocês tenham gostado de ver o carro novinho mano brilhando de novo porque fazia 3 meses que eu não voltava lá no Costa mostra o nosso parceiro, nosso amigo passando um dia gostoso lá com ele o Léo também acompanhou o Léo foi lá mexendo no carro dele também mas rapaziada é isso se você não gostou desse vídeo volta no canal que vai ter mais vídeos você com certeza vai gostar de alguns se inscrever aqui no canal vamos chegar a 1 milhão de inscritos a gente tá quase batendo 1 milhão de inscritos rapaziada eu tô muito feliz com isso hoje a gente tá com 940 e poucos mil mano, é uma realização de ver aquela placa ali ó se tornar em duas placas que é outra de 1 milhão que eu pretendo colocar aqui do lado mano, é muito massa isso aqui é uma conquista que só quem busca, só quem vai atrás sabe que tem uma placa dessa mano é um sonho mano, é um sonho espero que você também realize esse sonho se você busca, se você corre atrás só tenho a agradecer mano o dia foi muito gostoso mas é isso valeu e até o próximo vídeo fui tchau